Turma, então, bom dia a todos, novamente, tá? Talvez eu possa demorar a falar ou interromper alguma fala, porque eu estou admitindo ainda alguns alunos, tá? Mas, antemão, me apresentando para vocês, eu me chamo Elison, tá? Eu serei o professor de vocês nesse semestre de microbiologia básica, eu tenho formação em farmácia, tá? Sou farmacêutico, tenho especialização em saúde pública e especialização em farmacologia, mestrado em saúde ambiente, doutorado em biotecnologia, tá? Tenho algumas linhas de pesquisa, onde eu atuo como orientador de TCC, de iniciação científica, de mestrado, que é voltado aí para as áreas de plantas medicinais, vigilância em saúde, doenças infecciosas e parasitárias, tá? Turma, fiquem à vontade para qualquer momento vocês poderem interromper, tá? O nosso, a aula para questionar, fazer alguma pergunta, e vamos iniciar esse semestre aí com muita energia, muita disposição, tentar levar, né, o ensino híbrido ainda de uma maneira um pouco mais leve para a gente poder conseguir passar por esse momento, tá? Não sei se todos que estão aqui já foram adicionados no grupo do Telegram da disciplina, tá? Se não, solicite aos líderes de turma que passe para vocês os links, para que vocês possam aí assistir ou acompanhar todos os materiais que foram, ou informações que foram passadas no grupo do Telegram, tá bom? Tudo tranquilo? Sim. Professor, eu tenho uma pergunta. Fica à vontade, Adila. Professor, eu já saí, entrei, e eu não vejo os slides ainda. Então, pode ser ainda alguma coisa com a sua conexão, tá bom? Porque, como os outros estão vendo, com a sua internet que não está fazendo com que ocorra o carregamento dos slides. Ou então, o teu aplicativo Teams, ele está desatualizado. Tá bom, vou tentar ajeitar aqui. Tá bom. Mais alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa, perguntar? Eu também estou falando dos slides, não. Professor, o seu microfone não está saindo o som muito bem, não sei se está baixo, ou é o celular mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque só está saindo no fone de cima, não está saindo no... Tá, eu aumentei aqui o máximo, tá? Do alto-falante. Vamos ver se melhora e eu vou chegar um pouco mais próximo aqui também do microfone, tá? Tá, ok. Obrigada. Os slides não estão aparecendo para mim também, não, professor. Não? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar ele novamente. Eu vou tirar e vou projetar novamente, viu? Só um momento. Ó. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E qual é o grande problema Legenda Adriana Zanotto 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 E isso é importante porque é como se fosse uma uma reserva energética e aí essa reserva energética favorecer esse aspecto E aí, 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 e aí tem uma membrana celular. Já a bactéria tem a membrana e tem a parede celular, tá? A parede celular da bactéria, gente, é uma parede rígida, tá? Que dá força contra os movimentos externos e também contra o movimento interno, tá? Então, a parede bacteriana ela é uma estrutura rígida de composição variada. Quando eu falo de composição variada, significa que essa parede é constituída por elementos e dependendo do tipo de bactéria eu posso ter mais ou menos elementos. E aí a parede bacteriana ela é classificada em gram-positiva e gram-negativa. Essa característica de chamado de gram-positiva ou gram-negativa depende da coloração. Toda vez que uma bactéria é gram-positiva ela tem uma coloração roxa, tá? Toda vez que a bactéria ela é gram-negativa, ela tem uma coloração rosa, vermelha, tá? E por que que recebe esse nome? Foi quem criou a técnica de coloração, tá? Que tem como sobrenome o gram. E aí por isso que recebeu esse nome, gram-positivo e gram-negativo. A gente vai ter uma aula prática de coloração dessas bactérias, tá bom? E qual é a função dessa parede bacteriana? A função dessa parede bacteriana, gente, é resistir. Tem a função de resistir a pressão osmótica interna contra a lise osmótica da forma a bactéria. Então só pra vocês entenderem, olha só, nós temos a bactéria, aí tem o meio interno e tem o meio externo. Esse meio interno, gente, ele pode sofrer pressão osmótica. O que é essa pressão osmótica? Pode ser a que sofra a pressão de entrada de substância e saída de substância da bactéria. E aí a parede, ela tem essa capacidade de conter, de conter essa pressão, porque se não contesse essa pressão, a bactéria ia se romper. A bactéria se rompendo, a bactéria sofrendo lise, a bactéria morre. E aí se a bactéria morre, ela não tem a sua perpetuação da sua espécie, não tem a multiplicação do seu perfil, do micro-organismo em si, tá? E além disso, gente, a parede bacteriana, ela ajuda a dar o formato da bactéria, tá? Os formatos que a gente vai estudar mais lá na frente. Olha o tanto que é importante falar da parede celular, gente. A parede celular, gente, ela está associada aí todo um perfil da bactéria. Inclusive, eu falei agora pra vocês, se a parede for rompida, a bactéria morre. Por isso que existe muitos antibióticos, tá? Muitos antibióticos que têm a capacidade de romper a parede celular, tá? Tem muitos antibióticos que têm a capacidade de romper a parede celular, como também tem a capacidade de impedir com que a célula produza a parede celular, impede a síntese da parede celular. E aí, se a bactéria não produz a parede celular, a bactéria, ela fica susceptível a ter quebra da parede, ter lise da membrana, da parede celular, desculpa, e aí a bactéria vai e morre, tá? É tanto, turma, que quando se estuda aí a ação dos antibióticos sobre as bactérias, existe aí o que nós chamamos de antibióticos bactericida e antibióticos bacteriostáticos. O que seriam os antibióticos bactericidas? São aqueles que matam a bactéria, mata, tá? E o que são os antibióticos que são bacteriostáticos? É aquele que impede o desenvolvimento, impede a multiplicação da bactéria, mas não mata a bactéria, tá? Os antibióticos que agem impedindo a produção da parede celular, eles são bactericida, eles matam a bactéria literalmente, tá? Turma, olha só, uma vez que as células humanas carecem de parede celular, esses antibióticos, né, obviamente são vantajosos no tratamento de infecções bacteriana. O que que essa frase nos diz? Que os antibióticos, eles agem, né, a maioria dos antibióticos, eles agem na parede celular. Nós não temos celular, se nós não temos parede celular, isso é muito importante, porque nós não vamos ter efeitos, né, que poderia o antibiótico fazer se nós tivesse uma parede celular. Por isso que fala assim, ó, uma vez que as células humanas carecem, ou seja, não tem parede celular, esses antibióticos, eles são bem vantajosos, porque vão evitar efeitos adversos bem mais grave, se caso o antibiótico agisse na membrana, já que nós temos membrana celular, tá? Ah, professor, então você tá dizendo que os antibióticos não têm efeito adverso? Tem. Antibiótico tem efeito adverso, só que são outros que não estão associados ao local de ação, ou onde ele tá agindo, já que eles agem na parede celular e nós não temos parede celular. Agora, por exemplo, se os antibióticos, se nós tivéssemos parede celular, gente, se nós tivéssemos parede celular nas nossas células, tivesse parede celular e nós fosse tomar um antibiótico que age na parede celular, possivelmente nós estávamos suscetíveis a ter muito problema, porque ao mesmo tempo que o antibiótico matava a bactéria porque inibiu a síntese da parede, nossas células também ia ficar sem a parede, porque ele ia agir no mesmo local. E aí nós poderíamos ter, por exemplo, muitas complicações, até morte de órgãos, de tecido por causa disso. Turma, esse slide, ele mostra aí, tá? A composição de modo geral das células em relação à parede celular. Olha o que que nós temos aqui. Olha só, nós temos aqui uma bactéria gram-positiva, do lado esquerdo é uma bactéria gram-positiva. Por que que é uma bactéria gram-positiva? Porque ela cora de roxo, como vocês podem observar aqui, ó. Tá? Ela cora de roxo, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, do lado esquerdo ainda, eu tenho a membrana citoplasmática, tá? E acima da membrana citoplasmática, eu tenho o peptido glicano. Olha aí o tamanho da camada do peptido glicano, gente, numa bactéria gram-positiva, tá? Olha o tamanho. Agora vamos para o lado esquerdo. O lado esquerdo, eu tenho uma bactéria gram-negativa, tá? Por que que ela é gram-negativa? Porque ela se cora de vermelho ou de rosa. E olha só o que nós temos aqui na bactéria gram-negativa. Eu tenho a membrana citoplasmática, na parte de baixo. Na parte do meio, eu tenho o peptido glicano, mas olha só, eu tenho um peptido glicano bem pouquinho, uma camada bem fina de peptido glicano, que já na bactéria gram-positiva, a camada de peptido glicano é enorme, tá? E além disso, a bactéria gram-negativa, ela tem uma membrana externa que fica em cima do peptido glicano, tá? A partir daqui, gente, eu já estou mostrando para vocês as diferenças do tipo de bactéria, né? Bactéria gram-positiva, bactéria gram-negativa, tá? E o que que favorece uma bactéria gram-positiva e gram-negativa? Em relação à coloração, é porque a gram-positiva é roxo e a gram-negativa é vermelha, é rosa. Mas por que que isso acontece? Porque quando a gente for utilizar o corante, tá? Que eu ainda vou falar para vocês que solventes são esses, que corantes são esses, essas bactérias, de modo geral, elas, pela quantidade de peptido glicano, elas podem deixar que as bactérias sejam roxas ou vermelhas, tá? Por causa do peptido glicano. E aí, bactéria gram-negativa, o peptido glicano é pouco. E bactéria gram-positiva, o peptido glicano é maior, tem maior camada. Professor, no caso, a resistência de uma bactéria gram-negativa é maior do que uma gram-positiva? Isso mesmo, muito bem. Quando você, quando, na verdade, eu vou, eu não vou nem falar resistência, tá? Porque existem outros mecanismos que podem favorecer a resistência em bactérias gram-positivas que não tem na gram-negativa. Mas, Jonathan, eu posso afirmar para você que tratar, que tratar uma infecção por bactérias gram-negativas são mais difíceis do que tratar infecções com bactérias gram-positivas, tá? Por que que as bactérias gram-negativas são mais difíceis de ser tratadas? Primeiro, porque o peptido glicano é menos, tá? Ou seja, e, além disso, o peptido glicano da gram-negativa, ela é mais interna. Observa que, antes de chegar no peptido glicano, existe uma membrana externa. Ou seja, o antibiótico, ele tem que perfurar essa membrana para chegar no peptido glicano. Então, é mais demorado. Aí, a bactéria cria mais mecanismo para isso não acontecer. Já na bactéria gram-positiva, não. A parede já está logo ali. O peptido glicano já está logo ali. Então, é mais fácil tratar uma bactéria, uma infecção por bactérias gram-positivas do que tratar infecções por bactérias gram-negativas. Logo, isso também se associa à resistência, tá? Muito bem. Turma, novamente aqui uma imagem para vocês, né? Do que seria aí, por exemplo, a parede celular, celular, tá? A parede celular, de modo geral, ela é constituída principalmente por peptido glicano, tá? Mas as bactérias gram-negativas, elas têm a membrana interna, como também tem a membrana externa. A membrana interna é aquela que fica abaixo do peptido glicano, tá? Que é essa que eu estou aqui tentando circular, tá? Já a membrana externa é aquela que fica acima... Opa! É aquela que fica acima do peptido glicano. E o peptido glicano é aquela que fica entre as membranas. E lembrando, se eu tenho uma membrana externa e uma membrana interna, e eu tenho o peptido glicano no meio, eu estou falando de uma bactéria gram-negativa, tá? Gram-negativa, tá? Gente, e é muito importante nós compreendermos que essas membranas, tá? Tanto a interna como a externa, ela é formada aí por elementos, por substâncias, tá? E olha só, gente, também dando ênfase para vocês, essa membrana externa, ela tem essa ramificação, é como se fosse, por exemplo, gente, esses pauzinhos aqui, ó, colorido, em cima da membrana externa. Isso daqui, gente, é uma proteína chamada LPS, que é o lipopólossacarídeo. A presença, gente, desse lipopólossacarídeo, ele favorece aí a muita infecção, favorece as reações alérgicas, processo inflamatório, tá? Essa figura na parte superior, tá? Que tem aí o nome parede celular, membrana externa, membrana citoplasma. Isso daqui, gente, é a bactéria gram negativa. Já essa imagem do lado esquerdo, também, mas na parte inferior, que nós temos aqui a membrana, tá? Membrana citoplasmática e nós temos também, acima dessa membrana citoplasmática, nós temos o peptido glicano, tá? Esse peptido glicano, acima da membrana e acima do peptido glicano já não tem mais nada, é característica da bactéria gram positiva, tá? E um ponto importante, apesar de eu estar falando essa diferença, existe também aí tomar diferença relacionado à composição, à composição química dessas membranas. Como assim, professor? Olha só, já na bactéria gram negativa, nós temos aí o lipopólossacarídeo, que eu mostrei para vocês, que são esses pauzinhos aí, tá? Já na bactéria gram positiva, não tem esse lipopólossacarídeo, mas tem, por exemplo, as substâncias ácido toicoico, o ácido lipotoicoico, tá? E aí vocês podem se perguntar, mas professor, para que isso? O que que isso tem a ver? Qual a importância disso? Gente, a composição bacteriana pode influenciar nas infecções. A composição do tipo de substâncias presente nessas paredes, presente nessas membranas, pode influenciar na interação com o nosso organismo e isso desencadear as doenças, e isso desencadear os sinais e sintomas, e isso desencadear as consequências das infecções. Turma, e aí, de modo geral, como é que eu sei que uma bactéria, uma bactéria, ela é gram positiva ou gram negativa? Não, não querendo, não sabendo que tipo de bactéria é, porque eu sei qual, o que diferencia a bactéria gram positiva e gram negativa, né, que é a quantidade de peptidublicano, mas como saber? Gente, nós fazemos a coloração de gram dessas bactérias. Eu posso, por exemplo, pegar um suave, né, o suave, gente, é como se fosse um contonete grande, tá? Eu pego o suave, passo no céu da boca, que é repleto aí de bactéria, e coloco, por exemplo, na lâmina, e aí eu vou fazer vários procedimentos nessa lâmina. Vou secar o meu esfregaço com ar, vou fixar no fogo com álcool, vou corar com reagente, e depois que eu corei, eu vou levar para microscópio óptico. Lá no microscópio, eu vou verificar se ele é, se ficou roxo ou se ficou aí, é, vermelho, tá? E aí, dependendo do que aconteça, eu tenho aí a bactéria gram positiva ou gram negativa. Isso a gente vai fazer aí na nossa aula prática mais detalhadamente, tá? E aqui, turma, por exemplo, do lado direito, do lado direito, nós temos todo o procedimento de como fazer a coloração de gram, tá? Cobrir o esfregaço fixado pelo calor com cristal violeta, que é um reagente, por um minuto, depois adicionar o iodo por um minuto, secar rapidamente, né, com álcool, em torno de 20 segundos, e depois fazer a coloração de contraste com safrina por um a dois minutos. Nós vamos fazer esse passo a passo, e na aula prática vocês vão compreender mais por que que tem essa sequência de reagente, tá? E o que que isso influencia em deixar a cor roxa e o que deixa a cor vermelha. Mas só pra vocês terem... Olha só, turma, toda sequência de coloração de uma bactéria gram positiva... De uma bactéria gram positiva vai sendo corado, vai sendo corada a bactéria. Só que quando eu utilizo, por exemplo, o álcool, vai descolorir essa bactéria. Por quê? Porque o álcool é um descolorante. E aí, quando eu coloco a safrina, por exemplo, eu tô colocando aí uma substância que vai levar uma coloração roxa, tá? E aí, como não existe, por exemplo, como não existe aí, por exemplo, a... Como não existe a membrana externa, vai continuar com essa coloração roxa. Agora, quando eu faço todo o procedimento, tá, gente? Quando eu faço todo o procedimento com a bactéria gram negativa, como tem a membrana externa, mesmo eu utilizando o álcool, vai ficar uma coloração mais presa, tá? Por causa da membrana externa. E aí, eu vou ter aqui a bactéria gram negativa, tá? Mas é só pra falar sucintamente pra vocês, porque realmente vocês vão conseguir visualizar essa questão de gram positiva e gram negativa na nossa aula prática, que vai ter sobre coloração. Turma, componente ainda das células bacterianas, né? Eu falei sobre parede celular, agora eu vou para membrana plasmática ou membrana celular, tá? É uma membrana lipoproteica que circunda o citoplasma e o separa do ambiente externo. Tem por função principal o controle do trânsito de substância que entra e sai da célula. Lembrando, gente, que a bactéria gram positiva, ela tem apenas uma membrana, enquanto a bactéria gram negativa tem a membrana interna, né? E a membrana externa. E a função da membrana plasmática é filtrar, é escolher o que entra na célula e o que sai na célula para proteger essa célula, para proteger a osmolaridade celular. Turma, é só pra vocês compreenderem essa imagem, tá? Gente, olha só, essa imagem aqui mostra pra gente a membrana celular e entre a membrana celular tem essas proteínas, tá? Que é como se fossem esses canudos, tá? Como se fossem esses canudos. Essas proteínas, elas também formam o que nós chamamos de canais, tá? Aí nós temos as proteínas de transporte e os canais. O que que acontece? Essa membrana, ela facilita ou não a passagem de substância do meio externo da célula, tá? Para o meio interno da célula, ou também impede a saída da de substância do meio interno para o meio externo. Por isso que fala que a membrana, ela controla a entrada de substâncias dentro da célula. Pra quê? Pra controlar essa osmolaridade, tá? Essa imagem que vocês estão observando agora nesse slide 13, essa imagem, ela mostra justamente isso, a capacidade da membrana de controlar a entrada de substância para dentro da célula ou a saída dessa substância. Turma, alguma pergunta? Algum comentário? Tchau. 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 Tchau.